A CIDADE NO BRASIL 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 Show de bola? Ele só tira esse óculos, tira o óculos, esse óculos faz o mal. Não faz mal não, isso aqui quando eu saio lá fora, é óculos de prástico, entendeu? É só para me proteger de, aliás, de, ai, tá na jura. Entendi. Entendeu? Entendi, tá? Então só usa quando você for na rua comigo, deixa ele guardar, senão ele vai quebrar, ele quebra à toa. Não, não quebra não. Claro que quebra, ele é de prástico. Ah, quebra depois de muito tempo. Não, meu filho, até se você encostar a cabeça, ele quebra. Quebra nada? Eu tô falando, hein? Depois tu vai ficar sem esse ocrinho, podia ser colorido, né, azulzinho. Se ele fosse azulzinho, clarinho, não seria bonito? É não? Vai lá para o seu quarto. Já vou. Então tá, mas tu vai ficar quietinho aqui? Se você ficar conversando, eu vou vir conversar com você. Se você ficar conversando sozinho, eu vou vir conversar. Não sei quem que vai tirar esse celular azul da mão dessa pessoa. Eu queria vermelhinho, ele. Vermelhinho? Cara, ele tá azulzinho. Não vai acreditando que é vermelhinho. Ele é azulzinho igual meu olhinho, né? Meu olho, não é? É, Alessandro? Ele é azul igual meu olho? Ele é azul igual a sua camisa, né? É. Igual o meu olho também não, né? O meu olho tá que cor, olha pra mim agora. Que cor que tá meu olho? Azul. Azul? Azul da sua camisa, da cor do céu? É. Vai tirar essa pessoa do meu caminho? É maior a pedra onze? É? Nossa. Eu não posso nem trancar a porta aqui? Não, é. Você tem que dormir com a porta aberta, meu filho. É, mas acontece que você tem o seu quarto, eu tenho o meu. Entendeu? Entende como é que eu tô falando? Entendo. Eu vou pro meu e tu fica aqui no seu, né? Isso. Aham. Você dorme aqui tranquilo, né? Não é não? Tu só não pode trancar a porta, porque às vezes eu tenho que vir aqui. Não, posso sim. Pode não, porque ela tá com a maçaneta quebrada, eu não consigo abrir de fora pra dentro. É ruim pra mim abrir o machucar bom, não é não? Até você machuca a mão, não machuca? Quando vai abrir de lado de fora pra cá? Ah, é muito diferente. Tem uma segunda-feira, entre aspas, né, que eu não posso falar. O que que tem segunda-feira na aspas? Tem um domingo... O que? Domingo. Tem sábado 13 e 13, sei lá, sábado. É? Mas por que 13 e 13? Porque ele é de Judas. Ah, sábado de aleluia? É. Aí o que que faz com o Judas? É bobeira. É bobeira, né? É, castiga ele, sei lá. Por que que vai castigar o Judas, Tatinho? É. Porque mora junto, entendeu? É, o Judas mora junto? Ah, entendi. Entendeu o que? Eu fui lá e falei com o Tatá. Quem é o Tatá? Quem é o Tatá? Ele tem uma irmã. Quem é o Tatá? Nasce filho. É. Entendeu? Mas quem é o Tatá? Aí eu expliquei a situaçãozinha, mais ou menos, do Amélio. Quem é? Amélio é a Ilse. É, por que que eu sou o Amélio? Porque você é igual criança. Ah, eu sou não. Tá com o cerulá azul. É. Aí, olha só. Pra vir um dia de sol quente, ele vai colocar tudo ao contrário. Ah, deve ser uma máquina que deve pegar ele, né? Eita, a máquina não é Jesus, né? Existe uma máquina azul, né? Existe. Claro. É, meu filho. Mas eles esconderam, né? Por que que eles esconderam? Porque, olha só. Quando eles cavaram esse túnel aqui, existia muito troço, entendeu? Conforme eu fui, nasci homem, eu nasci com um símbolo assim de cruzinha, entendeu? Nasci, nasci esperto. Eu fui, peguei e escondi o relógio. Hoje, o relógio de pulso vale 80 reais, dependendo do relógio, entendeu? O relógio tá certo e tal coisa, tal coisa. Que relógio? O meu relógio, entendeu? Esse aí, que era meu, você pegou pra você. Aí. 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 Aí.